Música Condenado a mais de 40 anos de prisão no processo do Mensalão, o publicitário Marcos Valério pediu transferência para cumprir a pena perto da família. Ele está na Papuda, em Brasília, e quer ir para a penitenciária Nelson Gria, em Belo Horizonte. No pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Valério alega que a mãe do publicitário é idosa e tem dificuldade de locomoção. Valério é considerado o operador do Mensalão e recebeu a maior pena entre os 25 condenados.